DJ Renan tá pinchadão na boca das novinhas Mas tava mal, tava muito louco Fudindo a pele com a camisinha no bolso V под под Mas tava mal, tava muito Fudindo a pele com a camisinha no bolso Rentana, 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 benta, na pica do prostituto Nem precisou de pedir, ela vem por cima da piroca Nem precisou de pedir, ela vem por cima da piroca Tacoalha, chacoalha, 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 chacoalha DJ Renan tá vim chatão, na boca das nove É fuk, 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 na chanteca Mas tava, mas tava mal, tava muito Mas tava mal, tava muito Fute na pele com a camisinha no bolso É fuk, 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 fuk Mas tava mal, tava muito Mas tava mal, tava muito Fute na pele com a camisinha no bolso Um putinho na pele, com a caminhinha no bolso Senta na venta, na venta, na venta, na venta, na pica, deprote e tutuco E a bola pro monte eles putam Senta na pica, deprote e tutuco E a bola pro monte eles putam Nem precisou de pedir, ela vem por cima da piroca Nem precisou de pedir, ela vem por cima da piroca Takuales, 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 takuales Tchau